Pessoal, olha aqui o que eu vou contar pra vocês. Sexta-feira, 6h25 da tarde. E fiz uma vendinha hoje, uma sexta-feira especial. Fiz uma venda hoje através de quem? Do TikTok, pessoal. Tô conversando com esse cliente faz 40 dias. Um cliente que mora longe daqui, queria uma estrada prata. Eu oferecia a cinza, ele não ia, não ia. E eu não tinha a prata. E daí hoje chegou a prata aqui. E lá na cidade dele, também ofereceram a prata pra ele. O que aconteceu? Acionei o Cabeça Branca. E soltamos o Kamehameha. E consegui trazer ele pra cá e fechar o negócio, pessoal. Aqui nós faz a diferença. Graças a Deus, consegui concluir com ele. O pedido já tá lá pra me cancelar e virar a nota. Não avocando prata, que eu vou fazer um vídeo pra vocês na segunda-feira. Ou amanhã, se possível, pra vocês verem. Mais uma venda graças ao TikTok. Pessoal, esse mês diretamente do TikTok. Vocês acham que eu tô aqui brincando? Foram quatro vendas através do TikTok. Só esse mês de fevereiro, direto. Todos os clientes de fórum que moram longe. 300, 400, 500 quilômetros daqui. Então, eu não fico aqui brincando, gravando vídeo só pra fazer graça. Apesar de eu gostar. O negócio dá resultado também, entendeu? Quando a gente trabalha sério e transparente, dá resultado. E o resultado tá aparecendo. Grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.